O homem que é responsável pelo meio ambiente americano está trajado, está do jeito, né? Quando se fala desse meio ambiente, é preocupação, é ser muito cuidado com os animais, essa atenção. O município tem esse cuidado e por estar aqui a aprovação é total, né? É, com certeza. A Atenção do Meio Ambiente americano sempre tem o critério de veterinário, se faz toda essa licença, todo ano, de muito bem, instalado e aprovado. E aproveitando, enquanto nós somos no meio ambiente, nós cuidamos da coleta seletiva da meta. O ano passado, por parte, foram criadas aproximadamente 60 toneladas de litro na meta, sendo que nós reciclamos 8 toneladas, né? Então, trabalha muito bem feito pela Prefeitura Municipal da Americana, Fundo Social da Americana e a Cooper Líderes. Trabalha mais ou menos 90 toneladas por um monte de litro em dia de perto. Começa dois dias antes e acaba o dia de coiso, para deixar tudo limpo e fazer as sustentabilidades de maneira correta. Então, é um trabalho que a gente faz junto com os toneladas da cooperativa, faz o meio ambiente com a meta e a economia circular para dar emprego para eles também. Quando você fala nessa quantidade, nessa máquina de guerreira, do oceano é para bater o recorde, né? Porque a gente observa a população ganha o peso. É possível que bate o recorde no ano passado? Sim, é possível. A expectativa sempre é melhor. O Clube dos Cavaleiros inverte a cada ano na escola na festa. Diferentemente de outro lugar que não inverte na festa. O Clube dos Cavaleiros americanos fez isso e a festa aqueceu nesse fim desse plano. Parabéns, secretário, por essa parceria, por ter esse olhar ao meio ambiente e colocar esse pessoal à disposição para cuidar desse lado aí e realmente fazer toda a seleção e tudo aquilo que é gerado e bem empenhado até mesmo por isso. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e também nessa parceria entre o Fundo Social e os Logos Cooperados, na Coperní, dos Prefeitura de Americana e o Miami. Isso aí, parabéns. Valeu. Valeu.